E aí Esse é mais fortinho E aí tá fazendo a sua tábola pela cadeira? Tá fazendo surro Ah, você é muito voltado Olha E aí Ô, Tabara Tabara Oi E tá com a amiga, né? Eu acho que ela vai pra mim é direto, né? Mas é... Esse é o menino não era pra fotografia Ela tá lá na área E aí